E aí pessoal, beleza? Que me fala Gabriel de Hidroid, mostrando aqui como é que tá o char da série, ele tá com o equipamento level 20, 21, 22, 23 e 24, tô com todas as peças, pedindo pra fazer um vídeo mostrando aí, tá aí, olha lá, todas as peças, tá vendo, 7 completo. Agora, depois eu faço o próximo vídeo nos equipamentos 25, 26, 27, 28. E minha espada tá até o meu level também, tá? Minha espada de herança, tá até o meu level. Ela tá... deixa eu pôr mais item aqui. Ela já tá no meu level. Eu vou pano tudo junto. Eu não deixo nada pra trás. Tem que fazer assim, precisa ficar forte. E conseguir. Eu nunca, eu nunca fiz 7 level, acho que o level 50 e 50, eu não fiz 7 não, não consegui, não é muito trem que tem que juntar, é muita coisa. Mas, tá aí ó, como é que tá o char da série. Tanca tudo. Guerreiro, seu 7 de guerreiro, né? Como é que fica bonito pra caramba? Só sozinha é ridícula. Tem de moda, tem de moda. E a estrela. Então é isso aí, valeu. O que me pediram fazer um vídeo mostrando. Então, valeu, falou, fui. Muito obrigado.